Aqui ó, vou mostrar pra vocês que nós estamos chegando em Porto Pirâmides, dá mais ou menos aí uns 25km lá da entrada A gente fez uma rápida conferência aqui, desligar o motor pra vocês ouvirem melhor E a gente chegou à seguinte conclusão Às vezes o leito seco do rio vira uma estrada Ah, tem os bares aqui ó, venha ver Tatiane Um bom dia gente, com um cafezinho aqui pra começar E ó, acordamos com visitas aqui ó, um cruzeiro parou aqui Então essa é, no claro amanhecendo aqui, cerca de 9 horas da manhã Puerto Madryn, essa daqui é a praia de Puerto Madryn Olha lá o Porto E hoje nós vamos aproveitar o final de semana Talvez a gente volte aqui pra Porto Madryn no domingo Que nós vamos para a Península Valdez Isso aí Então, continua aí Então pessoas, nós estamos chegando aqui agora ó 2.800 para estrangeiros 2.800 para estrangeiros Na Península Valdez Tarreta Olá, bom dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Bem-vindos Uai, que love, Walter Ó, então aqui, deixa eu mostrar pra vocês É o cartãozinho de embarque aqui ó, deles Península Valdez Península Valdez Eu acho que é melhor, amor A gente falar pra eles, depois Ele falou que daqui a 20 km vai ter uma rotatória Isso Com informações Informações Vamos buscar as informações Daí a gente passa alguma coisa mais acertada Então, depois de 20 km A gente está chegando aqui É... no ponto de informações O parque é bem extenso, tá pessoal? Bem extenso mesmo Eu acho que mais ou menos uns 50 km de Porto Madryn Até a portaria lá que cobra o ingresso Até a bilheteria Isso E agora mais 20 até aqui Então assim, o que que acontece? A gente vai dar uma parada aqui agora Mas eu não sei se é aqui, não é É, centro de visitantes É aqui sim É Aqui a gente vai dar uma parada agora Pra gente pegar as informações que tem pra pegar É... parece que tem um... Nesse Porto Pirâmides Que é a 28 km daqui É como se fosse uma cidadezinha Um pueblo Um pueblo É Então a gente vai pegar as informações que tem pra pegar aqui ó E tem que vir com... É... diesel né Com gasolina É... parece que lá em Porto Pirâmide tem um posto Mas vamos ver Se a gente acha pra mostrar pra vocês E olha só o centro de informações aqui ó Tem wi-fi E aqui tem os cartazes aqui explicando tudo Que a gente vai ver tudo com mais calma Vamos ver Olha A alçada de uma bagena Franca austral Grandinha hein Olha Aqui ó Vou mostrar pra vocês que nós estamos chegando em Porto Pirâmides Dá mais ou menos aí uns... É... 25 km lá da entrada E o Luiz tá parando o carro aqui pra gente poder fazer uma foto A gente já mostra a cidadezinha aí pra vocês É uma cidadezinha É... a vilinha aqui embaixo Ó... então aqui é... Tem um hostel aqui do lado Aqui é um... Hotel da Aca Hotel da Aca Só que é bem caro sempre esse negócio da Aca viu Mas é uma vilinha aqui Bem bonitinha A única coisa é que tipo assim Ah... eles falam que a gente só pode dormir aqui Não pode dormir em nenhum outro ponto É... tem alguns passeios náuticos aqui ó Uns restaurantes É bem bonitinho aqui Bem legal A baleia Daí assim O que acontece A gente tem alguns pontos aqui É... que ela mostrou pra gente Depois dessa cidadezinha que eu tô mostrando pra vocês É... da Península Valdez O que que acontece Desse ponto onde a gente tá aqui né Dessa cidadezinha aqui desse povo Onde a gente tá É... até o... a Ponta Norte Nós temos 80km de Rípio Depois a gente tem algum outro ponto aqui Que é pra gente ver Lobo Marinho Que é mais 80km de Rípio E a gente tem que voltar por ele Porque se a gente voltar pra um outro ponto Onde tem uma salina grande Que ela está fechada Inclusive você não pode descer pra ver Você só pode ver pela estrada Além dos 80km de Rípio Você anda mais 120km de Rípio Então o que que a gente tá querendo fazer A gente tá querendo ver se a gente acha É... um passeio de jipe Alguma coisa assim Pra gente não ir com a nossa casa Porque 80km de Rípio Judia né Judia dela Não é só 80 né 160 É 80 pra ir e 80 pra voltar Então assim Judia um pouco A gente achou que era um pouco menos de Rípio Eu achava que era questão de 15, 20km É Mas não Tem um posto de gasolina aqui da Aca ó É o único posto de gasolina que tem aqui Até porque É Estatal né Até porque Você precisa de gasolina Um pouquinho antes de você chegar Em Porto Pirâmides Você tem uma descida aqui Que você pega Dá o que? Uns 3km eu acho 3km Que você vem aqui no caminho das loberias Eu não sei se vai dar pra mostrar Vou tentar puxar no zoom aqui Porque tem um outro caminho Nós vamos lá depois Se vocês esperarem Aí nós vamos lá depois Mas eles estão tudo ali ó Mas eles ficam tudo nessa plataforma aqui ó Olha lá eles Tem uns na piscina São dois Você vem até o fim aqui Aí são duas passarelas dessa daqui Que leva até os mirantes aqui Hoje não tá tão frio Mas tá ventando bastante Então o que que é ventar aqui Eu até parei de contar já quando venta Fala que você consegue ver baleia também Só que como tá ventando muito hoje Aí a gente não consegue distinguir o que é a baleia É o que é as ondinhas de vento E o que são as ondas de vento né E aqui é o outro caminho né Nós fomos lá naquele lá E agora a gente veio por esse Tem tipo umas lajes assim ó Que eu acho Eu acho que a maré encobre isso aqui Nossa o vento tá terrível E os lobos marinhos Ficam tudo nessas lajes assim né Aí tem uns pequenininhos tão bonitos Os fiotinhos Aí ó É terneiro Pra as orcas eles são terneiro É Olha lá naquela lajezinha lá Que monte que tem Mas uma coisa é certa Eles são fedidos São Cheira a jaula Daqui não dá pra sentir muito É porque tá ventando bastante Também Mas eles cheiram a jaula de zoológico E esse aqui Pelo que consta É um mirador de baleias Um mirante de baleias Mas Isso aqui deve Com a maré alta Deve sumir tudo né É E aí como a gente falou Tá molhado em cima Pra gente poder ver as baleias Porque a gente não vê a baleia em si né A gente só vê ela subindo E jogando o ar pra fora E aí ela faz esse Coisinho branco Só que aí Quando tá ventando muito A gente não consegue identificar Distinguir o que que é a marola Ou o que que é a baleia Exatamente A gente fez uma rápida Conferência aqui Desligar o motor Pra vocês ouvirem melhor E a gente chegou A seguinte conclusão A gente já foi até Tava voltando Pra Poeta Pirâmides Aqui ó Mas a gente chegou A seguinte conclusão Aqui não tá o rolê favorável Do que a gente Meio que curte né A gente vai ter que Botar a nossa casa aí Numa prova aí Mesmo que seja um ripio bom A mais de 160km de ripio aí Então a gente não gosta muito De pegar ripio com a nossa casa A gente procurou passeio aí As agências estão fechadas Ninguém atendendo E também a gente viu aqui Pelo calendário Que não é uma época boa Da gente ir até 70 e poucos quilômetros De ripio lá Quase 80 Pra chegar lá E não ver baleia Não ver nada Não porque a gente Tá fora de época Paciência Tá fora de época A gente tem que seguir A lei da natureza Mais forte que a gente Não adianta a gente brigar Com a própria né Tati É não adianta E também assim Todo mundo fala Que o parque é muito bonito Que é muito legal Vai de gosto né Eu achei bonito O parque Mas não é nada assim Pra você ficar aqui Tipo 3, 4 dias Não é muito a nossa praia Vamos dizer assim É uma praia linda Mas não é a nossa É e tipo assim A gente andar Esse tanto de quilômetros De ripio Pra gente poder chegar lá E de repente Nem ter certeza Se a gente vai ver Baleia Enfim E tá ventando muito E aí tem uma coisa Que tá pegando forte Com a gente É que A gente tá muito mal De gripe E assim A gente vive Na estrada A gente tá vivendo Na estrada E às vezes Alguma doencinha Ou outra Uma gripe Ou outra Vai fazer parte Do nosso dia a dia E aí a gente tem que Meio que também Se acostumar com isso Então por exemplo Então por exemplo A gente deu uma descida Ali pra ver agora O leão marinho Ali O lobo marinho Pra mostrar pra vocês E tava ventando demais A gente foi subir Já ficou super cansado Porque a gente tá mal De gripe O pulmão tá tomado Então assim A gente tá se cuidando Tá tomando remédio De tudo Mas a gente tem que ter um tempo Também pro nosso corpo De descanso Não é só simplesmente Ah tomar remédio Pronto Nós não temos mais 20 anos Né amor Então eu considero aqui Que tipo assim Satisfatório Até o nosso ponto Né Até onde a gente curte Foi legal de conhecer Foi legal e tal Mas a gente vai pegar E tocar pro norte Tem outras coisas também Eu acho pra gente ver Que vai ser mais até Do nosso gosto O parque é muito legal Vale a pena conhecer Mas também Não se aventurar tanto assim Se você tá Por exemplo É um rolê Pra quem vem Com veículo 4x4 Uma Land Rover E tal Não sei o que É outro rolê É outro sistema A gente já almoçou Então a gente vai seguir Viagem até umas 6 horas da tarde Aí ver onde a gente vai parar E vamos lá E é isso E acho que daí Amanhã a gente chega em Viedna Né Se Deus quiser Então partiu Só um detalhezinho Uma coisa que desanimou bem A gente Da gente ficar aqui Na Península Valdez É que só é permitido Pernoitar Aqui em Porto Pirâmides Que é no começo dela Se vocês verem aí no mapa É no começo da Península Então você tem que fazer O percurso Até uma ponta E voltar no mesmo dia Pra dormir aqui No outro dia Você tem que ir de novo Você não consegue ir 40 km Pernoitar No outro dia Fazer mais 30 Pernoitar Então isso aí Desanimou bastante a gente Esse é um dos pontos Que desanimou a gente E também tem vários pontos Que estão com as estradas Fechadas E as Salinas também Que era um lugar Onde eu queria conhecer E infelizmente O acesso está proibido Está fechado Então vamos seguir viagem A carinha deles Que bonita Como que é que ele faz E então pessoal Nós estamos seguindo Aqui viagem Como a gente falou Pra vocês Nós estamos saindo Agora da província Tchubuti E entrando novamente Só que agora Pela Ruda 3 Na província De Rio Negro Rio Negro É a última província Que faz parte Da região patagônica Então Rio Negro Quando a gente chegar lá Em Viedma Que é a capital De Rio Negro A gente vai estar saindo Da Patagônia Isso Eu espero que o vento Esteja melhor Porque Está difícil esse vento A gente sofreu Não? Não para de ventar nunca Então Sierra Grande 54 quilômetros E depois Logo já tem Viedma Que é um pouquinho Maiorzinha Que é onde a gente vai Parar aí Por uns dias Para conhecer Tem bastante coisa Para Viedma Falta 350 quilômetros Nós estamos saindo Da província De Chubut E entrando Agora Novamente Na província De Rio Negro Só que Para o outro lado De cá Isso Nós já passamos Nela Lá Na Ruta 40 E agora Nós estamos passando Aqui de volta Na Ruta 3 Sentido Viedma Que é A capital De Rio Negro Tá? Ela é bem Aqui na pontinha Aqui Segundo o mapa A divisa É aqui Acho que é o Rio Negro Aqui que faz a divisa Com as duas províncias O Rio Negro Lá na Ruta 40 Ele é bem grande Bem extenso Cheio de água Aqui ele também é Só que não tem água É Só que ele tá bem seco Aqui é uma região Muito desértica Um deserto Sem fim Então Durante o dia Tá fazendo Teoricamente De calor E a noite Aquele Não Esse daqui É Rio Verde Nós erramos Feio Não é o Rio Negro Rio Verde Tá Mas a província É Rio Negro É isso que confundiu A província É Rio Negro Mas esse rio Que nós passamos Em cima Sem água Aqui É o verde É o Rio Verde E é engraçado Não sei se já viram Já em alguns vídeos Nosso vídeo Mesmo Então a gente Lá em Os Pajatas Às vezes O leito seco No rio Vira uma estrada É Verdade Ele só enche Alguns pouco tempo Por ano E quando ele tá seco Ele vira estrada Você vai por ele É normal É normal isso Então agora Nós já estamos Na É Em Rio Grande Rio Negro Quando era Rio Grande Você foi Rio Negro Ai meu Deus do céu É isso E aqui pessoal A gente saiu um pouquinho Da ruta 3 A ruta nacional 3 E entramos Em uma rodovia Provincial Que chama Número 2 Nós estamos sentindo A Las Grutas É uma cidadezinha Litorânea Diz que é muito bonitinho Lá também E tem Algumas grutas Que foram feitas Com O mar Tá tudo bem aí? Deu ruim Escorregou aqui Então São algumas grutas Que foram feitas Pelo mar E aí A gente vai lá Pra conhecer E acho que talvez A gente vai dormir Por lá hoje Vamos ver Como vai ser Olha Estamos aqui Em Maré Baixa Em Las Grutas Deixa eu ver Se eu consigo Chegar mais perto Sem cair Aqui Tem os bares Aqui Venha ver Tatiane Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Para a minha gente Com uma passão Com uma passão Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Ai, 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 ai Agora sigo cantando E sigo gozando Eu sigo cantando E sigo gozando Então Depois que a gente Tentou Jantar alguma coisinha A gente não viu nada Que chamou a atenção Lá, né amor A gente veio aqui Comeu esses lanchinhos mesmo Já que tinha aqui Porque a gente ia passar A noite no parque Hoje E não passamos É verdade Então a gente veio aqui Até o fim A gente vai tentar dormir Aqui hoje A gente não sabe Porque Lá na frente Lá na frente Tinha uma placa Proibido Proibido Proibindo Trailer E casinha rodante Mas Aqui na frente Tinha um espaço de Hotel Aí aqui pro fundo Tá bem tranquilo Vamos ver Vamos testar E a gente vai ficar por aqui Acho que não vai ter problema, né? Então Esperem Porque amanhã Tem muito mais Pra gente mostrar pra vocês Tchau, obrigada Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí